Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos novamente a mais uma degustação do nosso canal, mais um programa semanal e hoje vamos degustar um vinho diferenciado, da Argentina, mas diferenciado. É o Milamor 2015, já falo para vocês porque ele é diferenciado, não é um vinho muito normal de se ter na Argentina. Vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal, peço que você divulgue para seus amigos, para que a gente possa crescer e degustar mais e mais vinhos. Vamos lá, vamos ver como é que está a nossa rolha hoje. Estou meio ansioso, deve estar boa. Sabia que ela ia estar linda, rolha linda, do jeito que eu gosto. Bem bebidinha, bem vermelhinha. Olha só que preciosidade, olha aqui que coisa mais linda essa rolha. Vou botar um vinhozinho aqui de leve. E vamos falar aí um pouquinho sobre essa bodega aí, Renascer. Ela foi produzida para produzir vinhos de alta qualidade, construída em 2004 em Perdriel Mendoza, no Sopera Cordilheira dos Antes. Renascer é uma fusão da arquitetura clássica e moderna, paredes de pedra com inspiração toscana combinadas com linhas bem definidas. Proporciona um edifício muito atraente e único. Tradição e modernidade. Os vinhos envelhecem lentamente em barris de carvalho francês até o momento ideal de laçamento. Nem todos os vinhos, tá? Alguns. Cada garrafa de vinho será a combinação de três fatores muito valiosos. Nosso pessoal, um terroir exclusivo de Mendoza e paixão pela excelência. Vamos ver aí quais vinhos que essa vinícola faz. O primeiro vinho deles é um vinho mais simples, é aquela escadinha que a gente costuma fazer. É o vinho ponto final, tá? Ele tem duas versões, clássico e reserva. Tem ponto final clássico e ponto final reserva. O clássico não tem guarda nenhuma. O reserva tem guarda de 10 a 12 meses em barris de carvalho francês. Ele tem quatro vinhos de uvas diferentes na versão reserva, tá? Malbec, Cabernet, Salveon, Chirra e Chardonnay. O Milamore, esse, Milamore. Não sei como é que fala, se é Milamore, Milamore. Esse vinho que a gente vai provar hoje, ele tem um processo. Tanto é que a garrafa dele é diferenciada. Ela lembra a garrafa de um Amarone, tá? Isso é feito por querer, porque ele é feito com pacificação de uvas, tá? As uvas, depois que são colhidas, ficam três semanas. Não fala se é em bambu, como na Itália geralmente é. Mas elas ficam três semanas em temperatura ambiente, até perder cerca de um terço do seu peso. Elas perdem líquido e elas ficam meio passa. Ela tem só essa versão, tá? Tem um corte de Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda e Cabernet Franck. E tem guarda de 10 a 12 meses em barris de carvalho francês. O vinho top deles é o Renascer, que é o nome da vinícola. Tem versão Malbec e Cabernet Franck. Guarda de 24 meses em barris de carvalho francês de primeiro uso. E mais 12 meses na garrafa lá na vinícola, antes deles distribuírem para as lojas, para os mercados. O que o enólogo diz sobre esse vinho? Cor. Vermelho rubi com reflexos violáceos. É uma cor interessante. Meio Malbecão, tá? Aromas de grande intensidade de violetas, mel, compota de amoras e ameixas maduras, com algumas características picantes de pimentas e ervas aromáticas. Depois de alguns minutos, aparecem notas de baunilha e especiarias doces. Vamos ver o que vai dar. Boca cremosa, taninos firmes e doces. Final longo e persistente. Vamos testar isso aí tudo daqui a pouco. Notas de especialistas que esse vinho ganhou. Nessa versão, nota 92 do James Suckling. Já ganhou boas notas de outros especialistas, mas esse aqui ganhou nota 92 do James Suckling. Quanto custa esse vinho no Brasil? Mais ou menos 200 e alguns reais. 210, 215, 212. Mas tem uma loja aí que eu vi venendo por R$109,90. Parece uma barbada, tá? Por R$109,90. Na Argentina ele custa entre R$50 e R$60,00. Se eu não me engano, eu paguei R$52,00 nesse vinho lá. Vou fazer a degustação do vinho. Vou dar a minha nota. E aí eu falo minhas impressões dele. Primeiramente, já tem um bom aroma de fruta. Aquela coisa daquele, aquele, aquela coisa, aquela acidez, né? Típica de fermentação mesmo de vinho. Mas eu gostei desse aroma inicial. Não veio álcool. Apesar de estar um pouquinho quente, está até embaçado aqui. O ar não está ligado. Está meio abafado aqui, apesar de chuva. Muito bom. Muito bom o aroma. Muito bom. Excelente. Aroma mel doce. Compota de fruta. Alguma coisa floral também. Bem doce. Um aroma bem doce. Bem de melzinho. Bem gostoso. Vem um pouquinho de baunilha. Vem um pouquinho de madeira. Sabe? Muitos aromas misturados nesse vinho. Achei muito interessante esse aroma. Quero ver na boca. Olha. Na boca, ele tem aromas muito interessantes doces. Chega a ser quase um vinho, digamos, suave. Mas é muito bom o aroma dele de doce. Lembra muito o Amarone. Esquentou um pouquinho aqui. Vamos de novo. Quero ver persistência e acidez. Acidez. Persistência de média alta. Tipo 4, 5 segundos. Uma acidez boa. Sai um pouquinho de salivação. Uma doçura muito boa. Lembra compota de frutas. Lembra muito o vinho do porto. E assim, achei o vinho muito bom. Eu vou dar uma nota. A minha nota é pessoal. Que eu achei. Como eu gosto muito, pensando num vinho de uva pacificada. Que eu tomei poucos. Mas a minha nota para esse vinho é 93. Podendo aumentar para 94 daqui a pouco. Porque ele vai descansar um pouco. É um vinho muito bom. Eu gosto. É pessoal. Ele chega a ser um pouco adocicado. Lembra vinho do porto. É muito o meu gosto. Não tem defeito. Tem pouquíssimos defeitos. Nada quase de álcool. Não tem acidez alta. Não tem tanino amarrado. Tanino pegado. Preenche a boca. Tem uma persistência legal. Então, eu achei um excelente vinho. Amanhã, se eu for na Argentina, eu vou comprar umas três ou quatro garrafinhas dele. Porque é muito bom esse de 2015. Eu agradeço quem acompanhou até agora. Eu agradeço vocês que assistem o meu canal. Os meus seguidores. Peço que você curta o vídeo. Se ainda não fez. Peço que você siga o canal. Ative o sininho para saber. Porque, geralmente, sexta-feira, 10h15, 10h30 da noite, eu estou soltando um vídeo novo. E, principalmente, divulguem para os amigos que, às vezes, querem comprar um vinho e não sabem. Um abraço a todos e... Cheers!